E aí, rapaziada? Tá todo mundo pronto? E aí, tranquilo? Ai, que susto no coração. O Istanbul Guys, basicamente, vai ser um desafio bem interessante pra todo mundo. Eu tenho mil reais aqui, quem ganhar de mim ganha os mil reais. Ai... Mil? Peraí, peraí. Eu vi, eu vi que falaram que ia valer 20 mil. Nossa. Tá, você não vai receber nada, então. Vamos deixar... É a cada... É a cada partida, brother. Literalmente. Peraí, então vai fazer 10 partidas, então? Cada partida, 100? Não, 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 não. Não, é mil reais cada partida. Ah, cada partida? Hã? Cada partida. Não conto cada... Ah, não, você não falou isso. Beleza. É, a gente vai jogar 3 partidas só, tá? Tá. Ah, mas calma aí. Se eu ganhar as 3 ou nenhum de nós ganhar as 3... Tá, já era, acabou. Calma aí, pessoal. Calma aí que eu vou dar meu show aqui. Já tô em primeiro. Cara, esse mapa tá mais difícil, né? Sai daqui, Tecibe. Você já é rico. Dá licença, dá licença. Eu quero que é rico. Quem é eu que faço lá e eu ganho milhões? Olha, eu vou dar... Olha, eu vou dar aqui no hack, no hackzinho. Olha, eu vou dar aqui. Eu falei, o Kodak é bom, mano. Caraca, o Kodak é bom mesmo, véi. Eu falei pra vocês, eu joguei com ele. Ô, peraí, ô, peraí, né? Mil quanto pra esse cara, meu? Falou, galera. Não, 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 não aceito isso, não. Não tem culpa, mano. Se ele ganhar... Tá aí, Winnick. O Kodak também ganha bastante dinheiro, eu, hein? E aí, galera? Já passei, hein? Já só aqui. Já finalizei, galera. Eu também, eu também. Olha aí, Winnick. Boa. Eu também. Caraca, passou todo mundo de nós? Sim. Passou. E ainda fomos os primeiros. Todo mundo tentando fazer o mesmo bagulho que o Kodak faz ali. Eu acho que o pessoal tá meio... É, o Bruno. Ah, eu não tenho que fazer isso aqui, né? Claro, né, Mariana? Só você tá brincando, eu acho. Se tem dinheiro envolvido, eu levo a sério. Muito a sério. 3 mil já é de graça? Não, se ganhar as 3... Não, não é de graça. É com suor. É impossível que uma mesma pessoa ganhe as 3. O cara, o cara, a última não seja aquela que o Inê fica derrubando, segurando a gente. Ah, o Patrick tem aquela bosta de... É, de empurrar. Pode apostar que o Kodak também tem, tá? Com certeza tem. Nossa, eu odeio essa tela. Eu tenho que fazer um tempo esse aí já. Olha lá, o Kodak tava até quietinho. Essa é a sua tela aí, Inê. Você lembra? É o quê? Essa é a sua tela, mano. Nunca, essa aqui é a do Breno, velho. Ai, deu ruim. Nossa, tô melhor... Boa! Tô melhor facadona ali. Você é louco? Nossa, eu tomei de besta agora. Ai! Duas vezes ainda. Boa. Nossa senhora, eu caí... Nossa, eu sou muito burra. Nossa, eu sou muito burra. Esquece. Nossa, eu também. Nossa, eu sou um jumento. Meu Deus. Não. Ai, eu tô caindo no mesmo beijo da Mariana. Eu e o Crazy caindo no mesmo lugar. Nossa. Ô, mano, eu vou ficar... Tamo unido aqui? Tamo aqui. Beleza. Ah, droga. Beleza, o Kodak aqui não deu certo. Não, não deu pra fazer o bolo. Eu tenho como passar por debaixo da rocha enquanto ela vem. Só que eu errei. Ó, os caras usando... Usando... Artimanhas. Artimanhas aqui. Eu teci vi Kodak, já passamos. Tentou? Ai, ai, ai. O cara deu um... Mano, aqui é bom porque tem uns caras que parecem bot. Então dá pra passar aqui de boa. Olha lá, ó, esse cara aqui. É tipo esse Crazy aqui. Não, é tipo Crazy nada aqui. Não, eu vou passar primeiro ainda. Passou no estudo, né, mano? Nossa, velho. Ninguém foi eliminado. Ninguém ficou pra trás? Não, tá todo mundo no final. Ó, tem o cara com a esquina do Messi ali, família. Tô torcendo pra ele. O Giggs. Giggs, tô torcendo pra ele. Nossa, o Giggs. Calma, tá difícil, hein? Pelo jeito que os caras estão jogando, eu acho que algum de nós... Nossa senhora, que certeza. Será que um de nós ganha essa? Algum de nós ganha, algum de nós ganha. Que essa aqui ganha. Não, sem certeza. Tem que ser eu, tem que ser eu. O pior é, eu chamei justo o Kodak, cara. O Kodak, ele é bom, mano. Sou bom não. Quando eu conheci o Kodak, ele era pequen... Nossa, essa é treta, essa é treta. Essa aqui é tática. Ai, meu Deus. Esse aqui é massa, hein, galera. Ó, uma pessoa quitou. Amém. Já dei, né? Kodak, eu vou te odiar pro resto da sua vida, moleque. Nossa, eu vou te amaldiçoar. Vem cá. Só eu tô no primeiro? Nossa, olha esse Kodak soltando, seu vagabundo. Ai, nossa, ela me derrubou. É isso. O feiticeiro volta contra o feitiço, não. Não, não, eu entrei. Fui derrubar a Mariana no último, ela me derrubou. Nossa, crazy, eu te odeio. Não, você que veio pro meu caminho. Ô, Mariana, pode correr, Mariana, senão a gente vai perder rápido assim. Não corre, não corre. Agora eu já tô correndo. Ah, eu caí de base. Não corre, Mariana. Vai no pulinho, Mariana. Não pulinho, não pulinho. Não pare de correr, senão tu vai morrer. Ô, Inês, você falou do Kodak, mas você também é bom, hein? Valeu, Kodak. Isso, isso, assim, assim. Ah, não, eu desci, filho. Agora a gente consegue ficar um pouco mais viva aqui em cima. Ah, o cara mandou a cal aqui, ó. Aí. Não era, Kodak? É, é porque ela tava no mesmo lugar que eu. Se ela começasse a se matar ali, tirando tudo do chão... Nossa, eu tô vendo o que o Inês tá fazendo, Inês. Morri. Meu Deus, mano. Se der certo... Ih, deu ruim, Mariana. Falou. Ih, nossa, mano. Nossa, deu. O Inês jogou muito, o Inês jogou muito. É isso. O Inês jogou muito, o Inês jogou muito. O Inês não vai precisar dar dinheiro pra ninguém. Segundo, segundo tem dinheiro aí, mano? Não, não, não. Tem que ganhar de mim, é essa a questão. Nossa. Você vai ser... Você vai ser... Oh, mas ali era tudo ou nada. Eu vi, eu vi. Você jogou muito, mano. Mano, eu tirei todos os bagulho de baixo e fui só pro cantinho, só pra mão. Não, ele jogou muito. A Mariana tirou o chão do segundo inteirinho quando eu fui me avisar pra ela. O Inês tirou do último e ficou só no cantinho. Mano, eu tirei o chão do último todinho, velho. Nossa. Depois fiquei só no cantinho. Só esperando. Os únicos bagulhos que tinham que tinha chão nos cantos. Bom, parece... Temos um inimigo. Ó, não esqueçam, são três chances que vocês têm, já foi uma. Tá bom. Não, essa agora vai ser mim. Mano, se a gente perder pra uma pessoa rando, eu vou ficar muito triste. Tá bom, vou ligar o monitor, galera. Calma aí. Aí o Inês vai ter que ir atrás do reino. Ó pro canto. Ó pro canto. É meu... Ah, no cantão, porque eu vou cortar no vídeo o cacete, moleque. Ó. Ah, esse aqui nem de bolo, tá certo, hein, Kodak. Se vocês perderem pra alguém também que, tipo, não tá aqui dano, se perdeu. Tá bom. Que isso? Vocês estão... É a primeira vez que eu vejo alguém por esse lado aí. Na esquerda? É, esquerda, esquerda. É, primeira vez que eu vou na esquerda. Vamos, eu não perdi pra gente ali fora que é triste. Dá na mesma. Nossa, nós passamos muito na miúda, velho. Ui. Boa. Ó o Kodak ali. Oi. Que rino. Ó, esse aqui é bem fácil de passar, mano. É, acabei de cair. É que quando tá em cauta me ajuda, né? Eu tomo uma retada ali agora. Nossa, eu também. Ah, esse aqui eu fui de base. Esse aqui eu fui muito bom. É porque não precisa de coisa nesse aqui, é só pular depois. É, é só pular por cima. Não, é só pular depois, eu digo, passamos já. E aí? Oh, isso é a família. Cadê o meu lugar? Ah, isso aqui, eu pensei que eu ia ficar pra trás. Ô, tô fazendo esses mil reais aí, pra comprar um joguinho na Steam, viu? Um joguinho? Um joguinho, você dá pra comprar quase na Steam toda. Aí eu vou comprar um jogo de vídeo. Com esses mil reais, eu vou comprar um joguinho de Pokémon. Caraca, que joguinho é esse, mano? Mil reais? Dá pra comprar um joguinho só? Dá pra comprar três, é verdade. Mano, é muito engraçado aqui, tipo, véi, vocês tão louco e pra fazer isso, eu tô louco pra ganhar todas, véi. Não, não vai. Eu quero ganhar todas. Não tem por que você ganhar todas, Patrick. É, e não vai ganhar, não vai. É meu dinheiro, eu tô só segurando isso. Você pode ajudar as pessoas. Nossa, eu odeio essa missão, velho. Essa é muito difícil, velho. Eu nunca joguei nesse. Esse é bom, esse é bom, já joguei, já joguei. Beleza. Nossa, consegui ficar viva. Nossa, eu não posso perder isso aqui, mano. Merda. Fui de otário. Ai. Ai, caraca. Fui de novo, mano. Meu Deus. Ai. Nossa. Nossa, o Kodak já em primeiro, véi. Ai, ganhei. Kodak tá na frente? Ah, tá. Ai, isso. Ganhei. Ai, merda. Ai, caiu. Boa, tô na final. Merda, 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 merda. Tá na final já? Tô. Ai, fui, ganhei. Ah, mano, olha isso aqui, cara. Cheguei, cheguei, cheguei. Nossa. Ah, eu bati na Mariana, mano. Que raiva, eu tô fora da final por causa disso. Não, não, tem vaga, tem vaga. Tem uma vaga. Tem um, tem um. Quota um. Vai, vai, Mafu. Nossa, boa. Foi você, Nenê. Caraca, fui eu. Boa, mano. Aê. Foi por isso aqui, mano. Nossa senhora. Mano, a gente tinha que tirar ele, cara. Porque ele que é o problema, mano. É, e eu torcendo pro Inê. Mano, nada a ver, mano. Ah, mas tá bom. Meu Deus, esse aqui é foda. Esse aqui é foda. Eu nunca fui, né. Esse é sorte. Não me leva a mal, mas esse aqui eu acho que é do Kodak. Mano, eu não tenho a mínima ideia. Como que... Não me leva a mal, não. Nossa, eu fui muito mula. Não me leva a mal, mas eu tô achando que esse aqui é do Kodak. Eu vou tentar fazer... Era, o Kodak tava na frente. Nossa, eu lembro disso aqui. E aí, Kodak? Esse cheat aí? O Kodak errou. Beleza. Eu acertei. É sério que vocês estão lá na frente? Não. Ah, eu errei. O Decibe acertou. Carabelo. Beleza. É, esse aqui eu já ganhei o mais. Mano, eu sei lá onde que eu tô indo aqui. Esse aqui eu quero ver. Mariana, você tá na frente. Mariana, você tá na frente. Mariana, você tá na frente. Nossa. Esse aqui eu quero ver quem vai ganhar. Será que é a Mariana? Ai, ai, ai. Não, fiquei tirando um monte de coisa. Não ganharam ainda? Não. Ai, ganhei. Ganharam. Ganhei, foi eu, foi eu. Foi eu, foi eu. Eu fiquei nesse desse aqui, eu tentei brincar, mano. Tentei fazer burla, velho. Junto com Kodak, que eu só me ferrei. Ah, não, cara. Se eu tivesse normal, eu teria ganhado. Bom, então, Crazy, parabéns. Mas ainda tem mais uma. Obrigado, cara. Opa, o Crazy. Mas, o Crazy, mas agora vem o contra. Ih, aladia. Não, não é isso. É que assim, Crazy, você pode continuar. Ah, aladio. Seu prêmio, ou você pode, mas só que se você perder, você perde tudo. Ou você pode parar agora e... Ai. É o Silvio Santos aqui. É meu óbvio, Grace, meu óbvio, Grace. Eu vou parar, ele? Você vai parar? Eu vou parar. Ué, ué, não tem coragem até o final? Eu não. Você vai dobrar? Fundão, hein, Crazy. Não, seja ganancioso, Grace, ganância. A manipulação de uma fuga. Vamos ver assim, cara. Sempre queira mais. Cara, vamos deixar mais interessante. Você pode mais. Crazy, se você conseguir ganhar a próxima, você triplica o prêmio. Ah, mas e se eu perder, velho? Eu perdi tudo. Mas se você ganhar... E eu sou o Nunes, eu não ganhei na sorte. Ué. Manda o grupo aí, manda o grupo aí. Crazy, a gente vai ter que mandar... A gente vai ter que usar o grupo se não o grupo caiu. E aí, Crazy? Cara, eu vou abandonar, né? Você vai abandonar? Eu vou abandonar. Eu vou abandonar. Se você abandonava, mano. Tem certeza absoluta? Absoluto. Nossa, eu... Não cai na aba dele, não, Crazy. É manipulação, cara. É manipulação, muito manipulação. Não cai dele, não. Tá bom, então, Crazy. Então você abandonou. Tá fora, eliminado. Aham. Tá bom pra você, mano. Boa, boa, Crazy. Então menos um. Caraca, galera. Mano, eu ganhei, velho. Como vocês viram ali atrás, eu ganhei, velho. Mano, eu já tô gravando no outro dia. Esse já é outro dia. Eu tô com outra camiseta. Tô com o cabelo bagunçado. Porque é uma e pouco da manhã. E por que eu tô gravando no outro dia? Porque, galera, na moral, foi o segundo melhor dia da minha vida. Porque o primeiro melhor dia da minha vida foi o dia que eu conheci o grupo dos Blacks. E o segundo melhor dia foi esse, cara. Então eu parei de gravar porque eu chorei um pouco, sendo bem sincero. Fiquei muito feliz, eu chorei um pouco. Já chegou, como vocês podem estar vendo, tá aqui o negócio do banco. Olha aqui, ó. Já chegou. Tá bem bonitinho aqui, beleza? Só não vou mostrar porque não pode mostrar muita coisa. Chegou e, tipo, na hora que tudo isso aconteceu, eu saí correndo. Eu fui falar pra minha mãe, tipo, eu juro, mano. Eu fiquei muito feliz e fui falar pra minha mãe, cara. Como você pode estar vendo aqui, eu vou estar mostrando aqui. Eu converso com a minha mãe. Olha aqui, eu fui falar, tipo, mano. Eu fiquei muito doido. Fiquei, tipo, muito doido. E fiquei, ó, ganhei, 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 ó. Não sei se você vai dar direito aqui, ó. Eu ganhei, ganhei, ganhei. E eu fiquei muito, muito, muito feliz. Então, mano, muito obrigado. Ai, dei um soco no microfone, desculpa. Então, mano, muito obrigado, Inê, por ter me chamado pra participar desse vídeo. Muito obrigado por ter dado essa oportunidade e muito obrigado por tudo, cara. Enfim, galera, pra partida não continuar assim, pro vídeo não continuar assim, tem um amigo meu, cara, que vai ser a primeira vez que ele vai jogar Stumbleguys. Então, bom, vai ser interessante a primeira vez ele jogar Stumbleguys comigo. Então, tipo, vamos encerrar o vídeo da melhor maneira possível, tá ligado? Vamos encerrar o vídeo jogando com esse meu amigo pela primeira vez. E, cara, mano, vai ser... Mano, cara, não... Ah, não sei o que falar. Não sei o que falar, mas eu sei que vai ser muito bom. Eu tô entrando na sala, ele já tá me esperando. E aí, Crinzo, pode iniciar, porque vamos encerrar com chave de ouro, mano. E aí, bebê? E aí, Crinzão? Eu tô de leão da Proerge. Você tá de leãozinho? Da Proerge. Caraca, você já pegou o leão. Ele é mó raro, sabia? Eu sei. Cara, é... Eu tô com ninja, mano, bom. Eu acho que eu tô com o Papai Noel, na real. Sabe por que eu tô com o Papai Noel? Porque o Inê me chamou falando que ia ser valendo dinheiro. Ah, eu falei, eu vou colocar o Papai Noel, porque hoje o Inê vai ser o meu Papai Noel. Eu juro, eu pensei isso na minha cabeça. E dito e feito, eu coloquei o Papai Noel e eu ganhei. Sério? Sério. Cara, é bom, né, velho? Opa. Ai, caí. Só porque eu falei que o cara é bom, eu caí, mano. Tá, mas tem que dar um desconto, Crinz. Eu tô em último, mas bom. Eu tô com sono. Eu passei. Você já passou mesmo? Eu não vou passar. Eu não vou passar. Beleza. Tá. Ai, cidade, cubinho! Ai. Mano, eu não vou passar porque os caras é burros, mano. Os caras não sabem jogar, velho. Os caras é muito burros, mano. Olha lá. Os caras é muito burros, mano. Mano, os caras é muito burros, mano. Os caras é muito burros, velho. Os caras desse jogo é muito burros, mano. Beleza. Nice. Vou passar. Tá. Consegui. Cara, agora eu acho que eu também passo, tá ligado? Não, eu acho que eu não passo, não. Mas eu não passo, não. Nossa, Crinzão. Não vou passar, velho. Beleza? Passei. Mano, mentira! Eu não passei. Mentira! Eu não passei. Eu não passei. Eu tava na final. Você não passou? Não. Caralho. Olha o leãozinho, cara. Cara, então nós ganhou pra não passar, velho. É, eu falei, pô, você não vai passar, então eu não vou passar também. Ah, justo? Então vamos sair e jogar mais uma, então? Bora. Vamos ver. Nossa, esse aqui é horrível, mano. Esse é muito difícil. Você já jogou? Sou novata ainda, mano. Você nunca jogou essa? Não. Nossa, essa é muito difícil. Já, já joguei. Só que pra mim ainda sou novata. Eita. Eita, Papai Noel. Então, em primeirão. Cara, eu vou tentar fazer um burlas aqui, tá ligado? Olha pra trás, olha pra trás, olha pra trás de tu. Ah, eu não consegui fazer. Não, Crazy! Ah, eu não consegui. Você viu eu tentando fazer um burlas? Eu tentei fazer um burlas, mano. Só que não deu muito certo, não. Ah, mano, até mim não consegui fazer um burlas, velho. Cara, quem manja fazer um burlas aqui é o Breno. Nossa. Contornei todo mundo aqui. Consegui fazer um burlas. Consegui mesmo? Consegui mesmo. Nice. Cara, eu tô em primeiro, velho. Sério que você tá em primeiro? Uhum, tá em primeiro. Ai, tô chegando. Cara, eu passei. Não passei, não passei. Mano, tem 16 vagas, velho. Beleza. Calma, Crazy. Mano, eu vou passar só pra ver você, Criso. Calma, Crazy. Ó, passei em primeiro. Cara, achei bem fácil, sendo bem sincero. Beleza? Qual o seu nome aqui no jogo? Não, Criso. Deu ruim. Não passei. Cara, tem muita vaga ainda, velho. Mas, mano, não tem, não tem. Cara, você tá tão ruim assim, Criso. 14. Passei. Passou, passou. Nice. Aí eu falei. Ah, papai. Respeito. Tinha vaga. Tinha vaga. Tinha vaga, o Crinzu, mano. O Crinzu, mano. Respeito. Eu falei, tinha vaga. Tinha muita vaga, mano. Como você não ia passar, velho? Nem as duas vezes. Não, mas eu passei com 14, velho. Calma aí. Ó o demonizinho do seu lado. Tá do seu lado, ó. Crinzu, ó. Ai, caraca. Você tá com o mundo bom bonitinho, velho. É, mano. Gostou, mano. Beleza. Cara, quer ver que vai vir? Ah, putz. Essa daqui, mano. O Breno fala que tem que ser calmo. Eu falo que tem que ser doido. Cara, você não pode pisar no falso. É. Pode crer. Eu vou pisar no certo de primeira. Eu saio pulando em tudo, tu entendeu? Olha lá. Nossa, eu pisei no falso já, velho. Eu pisei em dois falsos, seguido. Mano, ele já usou tudo na frente, filho. É, o Breno faz isso. Já eu não sou de fazer isso daí, não, mano. Eu sou de sair pulando tudo mesmo. Caramba, Crazy. Tá pega, Crazy. Foi o que eu falei, você viu? Cara, agora tá fácil. Mas... Eu caí no último. Agora você tem que ser ligeiro. Mano, é só alguém descobrir mais um. Vamos empurrar. Vamos deslocar, mano. Beleza, tô empurrando. Tá. É esse. Nossa, eu errei de novo. Passei. Calma aí, Crazy. Calma aí, Crazy. Ai, cadê? Vem, Cris. Cadê você? Tô vendo ali. Dá pra você passar. Ah, Cris. Ah, mano. Não dá pra você passar. Desisto. Eu desisto. Vem, Cris. Eu tenho vaga. Cris, eu vou passar pra final então, Cris. Tem mais não. Calma, Crazy. Vai. Não, mano. Fala. Pode passar. Pode passar. As duas vezes, Cris. Tu meteu louco, mano. Fiquei nervoso, velho. Foi mal. Nossa, velho. Relaxa, mano. Que eu boto, vai que você vai ganhar por mim. Eu vou ganhar. Vou ganhar por você então? Tá. Por mim. Cara, se for pra fechar com chave de ouro, tem que ser o Tobogã. Foi aí que eu ganhei. Putz, mano. Essa missão é muito difícil. Cris, olha isso. Nossa. É muito difícil. Mas eu vou tentar ganhar por você então, Cris. Vai ganhar por mim, mano. Tô te utenando. Tô te ganhando. Ó. Já saiu disparado. Beleza. Mas também... Nossa. Meu Deus, Cris. Meu Deus, Cris. Cris, você tá botando pressão, Cris. Tá nice. Tá. Ó. Ó. Como é que ele é? Que isso, Cris. Nice. Ela tá rápido, filho. Ah, mano. Nossa, Cris. Beleza. Nossa. Pulou. Pulou. Ah, mano. Entreguei a vitória. Entreguei a vitória. Eu entreguei a vitória. Caraca, Cris. Pô. Eu entreguei a vitória. Nossa, eu fiquei muito quieto, concentrado, mano. Perdão. Cris, você me perdoa, velho? Total, total. Caraca. Que lindo. Ai, velho. Mas é isso, galera. Bom. O mais importante eu consegui. Então eu vou ficando com o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no botão de gostei. Me ajuda a estar fazendo cada vez mais vídeos. E se não for inscrito, inscreva-se no canal. Ative o sininho. Tô fazendo três vídeos por dia. Meio dia, três horas da tarde, três horas da noite. Pra não perder nenhum desses vídeos. E, galera, meus amigos, se inscreveu. Se inscreveu aí na tela. Até julho, que é meu aniversário. Tamo junto. Muito obrigado, Iremanfu. Valeu, falou e tchau. Fui, rapaziadinha. Até o próximo vídeo. É nóis. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.